E a KZ acaba de lançar o seu mais novo fone de ouvido top de linha. Eu estou falando do KZ AS16 Pro. É um in-ear com design muito bonito e possui, pasmem, incríveis 16 armaduras balanceadas, sendo duas para médios, duas para graves e quatro para agudos. As quatro armaduras do agudo possuem o modelo 31736 e serve para melhorar a resolução e a extensão do som. As duas armaduras do médio é o modelo 29689 para vocais e instrumentos mais claros, mais nítidos. E as duas armaduras para os graves é o modelo 22955. Ele possui uma baixa frequência suave e bom desempenho dinâmico. Todas essas armaduras são encaixadas em um crossover e um condutor de três vias que servem para levar o sinal sonoro até a ponta dos fones e não causam aquela ressonância indesejável. E para quem tem dúvida se pode utilizar esse fone de ouvido em seu smartphone e tablet, pode utilizar numa boa, galera. Não precisa usar uma deck adicional. É só colocar ali no seu smartphone, tablet, PC, que ele vai funcionar numa boa. Claro, se for utilizar em smartphone com entrada no padrão USB tipo C, vai ter que comprar um adaptador extra. Mas não se preocupa não, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo do mesmo que eu uso. É de excelente qualidade. Sua faixa de resposta é algo entre 20 a 40 mil hertz. Possui um som hi-fi estéreo de ótima qualidade, divisão de frequência, três estruturas de canais, ampla faixa sonora e um design ergonômico muito bonito e atraente. Ele se parece com um esmeraldo, uma joia, algo assim parecido com um prisma, e se encaixa muito bem na sua orelha. Em relação a isso, eu não tenho do que reclamar com nenhum dos fones de ouvido da KZ que eu já testei aqui no canal. Claro que se demorar ali muito tempo utilizando eles, vai dar ali uma dorzinha, um desconforto. Vocês tiram, leva ali 10 minutos descansando, depois coloca de novo, valeu? Porque se ficar ali uma hora, duas, com certeza vai doer um pouco ali sua orelha. Em relação ao cancelamento de ruído, também não tenho do que reclamar. Ele cancela ali mais ou menos entre 70 a 80% do ruído externo. E são super leves e confortáveis, pesando apenas 32 gramas. São fones construídos em resina, essa parte verde esmeraldo e também metal. Essa parte de cima aqui da faceplate que tem o nome do lado R e lado L. Possui um cabo de ótima qualidade com um plugue de 3.5mm no padrão TRS e dois pinos de 0.75mm banhados a ouro. E o cabo é revestido em prata para reduzir a perda de transmissão do sinal. Em relação a sua qualidade sonora, é um fone de ouvido que me surpreendeu positivamente. Ele possui graves super presentes, limpos, potentes. É aquele grave suave, tem subgraves. Não é aquele grave dominante, aquele grave pesadão, que nem a galera está acostumada. Aí nos fones de ouvido, que parece mais um subwoofer, como eu sempre falo nos vídeos. A galera, infelizmente, procura mais gravão e volumaço. Aqui vocês tem um fone de ouvido com aquele grave bem macio, aquele grave confortável, que vai até as baixas frequências. Possui médios muito bem equalizados, bem filtrados, aquele médio destacado, presente. Deixa as vozes ali bem na frente, no centro, a voz do cantor, os backings. Se vocês estiverem escutando uma música com trabalho vocal mais bem elaborado, com esses fones aqui vocês vão ter a real noção, tudo certinho, muito bem equalizado. Porque um médio mal equalizado ninguém merece, não é mesmo? Mas aqui no AS16 eu gostei muito. E os agudos são agudos sensacionais, é aquele agudo brilhante, colorido, presente. Porém, se vocês estiverem escutando um rock mais pesadão, tipo Sepultura, ICDC, Iron Maiden, Sleep Knot, Ellicent Chain, vocês vão sentir ali falta de um pouco mais de brilho nos agudos na guitarra. Porque vocês sabem que a guitarra no rock and roll pesado come no centro. E eu senti um pouquinho ali de falta dos agudos, senti eles um pouco ali inibidos, porém nada que vá prejudicar a usabilidade e o conforto que esse fone traz em relação à qualidade sonora. É só ali mais ou menos uns 2% de agudo para deixar as guitarras ali mais vibrantes e com um brilho mais presente. Ainda bem que foi apenas no rock and roll pesadão que eu senti um pouquinho de falta nos agudos. Porque nos demais gêneros musicais, eu escutei toda a minha playlist sem nenhum tipo de preocupação, não precisei equalizar na dica de nada. Inclusive, a minha playlist de testes eu vou deixar na descrição deste vídeo, caso vocês queiram escutar também. Está super eclética e vai do rock até o sertanejo. Ele possui um palco sonoro muito bom, bem detalhado. Vocês conseguem ali distinguir onde estão os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, violão, as vozes ali no centro. Claro que não é aquele palco sonoro sensacional que qualquer pessoa, ao pegar esse fone de ouvido e colocar na orelha, vai perceber. Porém, é um palco sonoro bem acima da média, se comparado aos outros fones de ouvido nessa mesma faixa de preço. E um outro ponto que me agradou bastante, que vale a pena falar aqui no vídeo, é em relação ao bumbo da bateria. Vocês conseguem ouvir ali o bumbo da bateria, principalmente no samba, muito bem explicado, bem destacado, porque é um fone de ouvido que possui graves ali, que passeiam nas frequências mais baixas até as frequências mais altas. Então, vocês conseguem ter uma noção ali dos instrumentos de percussão com maior detalhe e clareza. E pra vocês que são músicos, que estão procurando ali um fone de ouvido que te entregue uma boa qualidade sonora, pra utilizá-los como ponto, retorno de palco, ou até mesmo um fone pra te acompanhar nos estúdios em suas gravações mais profissionais, pode ir numa boa no KZ S16 Pro, que vocês não irão se arrepender. Antes, quando me perguntavam sobre um fone de ouvido legal pra ser utilizado como retorno de palco, eu sempre indicava o KZ S10 Pro. Mas agora, depois de testar o S16 Pro, galera, com certeza ele é o primeiro da linha, porque vocês não irão se arrepender em nada em utilizar esses fones de ouvido. Mas e você do outro lado, já tem o KZ S16 Pro? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, que eu tenho o maior prazer em interagir com todos vocês, tá bom? Lembrando que os links para este fone e vários outros modelos da KZ, vocês também encontram na descrição deste vídeo, juntamente com meus grupos de cupons e ofertas, pra vocês que são importadores, compram ali produtos para revender e aumentar um pouco mais a sua renda extra, por lá vocês tiram todas as suas dúvidas sobre importação, taxação, encontram os melhores produtos para revender e cupons de descontos exclusivos aqui no canal Fabinho Tech. E também, é claro, o link da loja oficial aqui do canal pelo site Shopee, onde a grande maioria desses produtos eu coloco por lá por um precinho bem bacana. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não perca tempo não, se inscreve, deixa seu like, porque ainda vai ter vídeo sobre o KZ, EDC, KZ, EDS, CCA, CRA e muitos fones de ouvido, ó, top de link, com certeza vocês não vão querer perder esses vídeos. Meu nome é Fabio, vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau, tchau!